Olá amigos, deixa eu ver aqui o seu nome, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Uma e eu te envio Pelo Skype Ou não sei como eu vou enviar Pela internet, mas pronto Eu vou te enviar o vídeo É tipo Eu vou te enviar Pelo Skype, tá E vou já ver se você vai gostar da gente O que eu fiz aqui foi Pelo Sony Vegas E o outro foi feito pelo Panzoid Se você gostou dos dois Ou você quer o Sony Vegas Do Panzoid ou qualquer coisa Escolhe, escreva nos comentários E diz, eu quero aquele E pronto E talvez Compartilhe o meu canal Nas redes sociais, por favor Eu estou publicando isso pelo Youtube Você é um amigo muito especial Estou conhecendo muito bem você Mas eu fiz uma intro para você E eu faço qualquer intro Para qualquer pessoa Compartilhe e fale assim Essa pessoa fez essa intro para mim E se quiseres perguntar para eles Você pode usar o meu intro para você Fala as coisas E se inscrever no meu canal Ativar a notificação E dar muito like E partilhar nas redes sociais Agora Pode aproveitar as duas intros A primeira é esta A segunda é esta Bem meu amigo killer Qual intro você gostou Se você gostou A primeira ou a segunda Volta para o número 1 Ou número 2 Eu acho que você vai votar para o número 2 Porque a intro ficou mais legal, não é? Eu também acho que eu vou fazer o mesmo igual como a tua Vai ficar mais legal Mas não é copyright É só que eu também fiz a intro, tá? Eu não fiz propriamente a intro Eu fiz, eu copiei Eu fiz a download da intro Mas já é depois 8 Mas eu mudei o nome Mas aquilo É fácil de fazer aí de intros Mas se você gostou Escreve nos comentários Volta Pode votar para o número 1 Ou no número 2 O número 1 Ou no número 2 Volta no número 1 Ou no número 2 Tá? E Eu vou ficar por aqui Até a próxima Não, não Até mais Fui! Fui! Fui!